Presidente Prudente, um dos ginásios de esportes da Unesp foi alvo de bandidos no fim de semana. Olha só, eles arrombaram uma das portas e invadiram o local. Segundo o registro da polícia, os bandidos levaram fios de cobre e vários metais que estavam aí dentro deste ginásio. O local já foi furtado outras várias vezes e a gente já falou sobre isso aqui no nosso SBT interior. Só para se ter uma ideia, há mais de quatro meses o ginásio está interditado por conta da falta de energia. E por conta do jogo da seleção, a gente não encontrou ninguém da universidade para comentar esse caso.